Passo a palavra para discutir, pelo tempo de cinco minutos, o deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, eu sou relator desta matéria e quero esclarecer inicialmente dois pontos. E o que nós discutimos aqui com muita clareza é se a lei vai continuar a punir, entre aspas, juízes corruptos com férias permanentes e vencimentos de 38 mil reais em média, ou se a gente vai passar a fazer justiça. O outro ponto é se o legislativo está abaixo do poder judiciário ou se há isonomia, ou se há equidade entre os poderes. Muito bem, eu trouxe alguns exemplos aqui de casos absurdos de magistrados que foram punidos com a aposentadoria compulsória. No Rio de Janeiro, um juiz cobrava por sentenças e por nomeação de perito. O valor do prejuízo foi de mais de 3 milhões de reais, senhor presidente. E o juiz foi premiado com a aposentadoria compulsória por esse prejuízo de 3 milhões. Em Goiás, o juiz deu decisões fraudulentas e desviou 18 milhões de reais. A pena para ele foi receber para o resto da vida sem trabalhar 40 mil reais. No Maranhão, o juiz foi aposentado compulsoriamente depois de terem descoberto que ele fraudava a distribuição processual, para qual juiz iria à relatoria de determinado caso. Segundo levantamento feito pela imprensa, 47 juízes aposentados compulsoriamente custaram aos cofres públicos cerca de 47 milhões de reais. Alguns deles receberam, aposentados compulsoriamente, mais de 100 mil reais. Um caso de um desembargador aposentado de um TRT, que quando o corregedor fraudava a distribuição, recebeu em um mês de aposentadoria mais de 200 mil reais. Ou seja, o sujeito, no total a gente está falando de 137 milhões de reais e em média 38 mil reais por mês para cada juiz punido, entre aspas. Mas, peraí, como disseram aqui, ele recebe proporcionalmente a sua contribuição previdenciária, antes ele recebia o quê? 100 mil reais? Estava recebendo super salário ilegal. Se é essa punição, pô, então eu quero ser punido também com férias permanentes de 40 mil reais por mês? Imagina se a punição máxima do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que não deixa de ser uma instância administrativa, fosse ser férias permanentes. Seria um escândalo, a sociedade invadiria o parlamento. Ninguém jamais autorizaria isso. Agora, aqui no parlamento nós nos punimos com perda do cargo, com perda dos vencimentos e com perda dos direitos políticos. O parlamento está abaixo do judiciário, o parlamentar pode ser punido administrativamente, mas o juiz não pode, o promotor não pode. Por quê? Não há isonomia entre os poderes? Ah, o juiz só pode ser julgado pelo judiciário. Bom, então o deputado só pode ser julgado pelo legislativo. Então o Ministério Público não pode mais processar deputado. Juiz não pode mais julgar deputado. Então só o legislativo agora vai poder julgar parlamentar. Vamos ver como a sociedade recebe isso. Mais do que isso, estão dizendo aqui que é um ataque ao Estatuto da Magistratura, Estatuto da Magistratura, Lei Complementar. Aqui a gente está falando de PEC. E sobre PEC nós temos uma jurisprudência falando sobre a admissibilidade muito firme do próprio Supremo Tribunal Federal e dessa própria Casa. Essa própria Casa aprovou a Emenda Constitucional 45, que foi considerada constitucional e tinha mudanças no judiciário muito mais profundas do que essa que se pretende nessa PEC, e não foi declarada constitucional. A reforma da Previdência tinha mudanças para a magistratura muito mais significativas do que essa PEC que nós estamos discutindo e foi considerada constitucional. Mais do que isso, a ADI, com todo respeito, citado aqui pelo nosso colega, a 5017, não forma jurisprudência, foi uma liminar monocrática de um caso que sequer foi julgado ainda pelo Supremo. Foi uma liminar concedida monocraticamente. O que há de jurisprudência no Supremo é a DI 5296, de relatoria da ministra Rosa Weber, que diz o seguinte, os limites formais ao poder constituinte derivado são aqueles inscritos no artigo 60 da Constituição da República. Não há, portanto, identidade entre o rol dos legitimados para a propositura de emenda à Constituição. Emenda à Constituição é o que nós debatemos aqui. E o dos atores aos quais se reservada a iniciativa legislativa sobre determinada matéria. Aqui, no caso, o Estatuto da Magistratura. Se assim fosse, e levada a tese ao extremo, as matérias cuja iniciativa legislativa é reservada ao STF, aos tribunais superiores ou ao PGR, não poderiam ser objeto de emenda constitucional, o que não é o caso. Nós já aprovamos aqui diversas emendas constitucionais de autoria do Executivo e do Legislativo que tratam do Judiciário e do Ministério Público. Quem não se lembra da mudança da composição do CNMP foi apreciada por essa Casa. E os mesmos que argumentam agora que nós não podemos deliberar essa PEC que votaram a favor da PEC do CNMP, da mudança do Conselho do CNMP. Então, não se sustenta a tese de que há vício de iniciativa. O Parlamento pode, sim, prever que haja punição de perda de cargo com perda de vencimentos, como é o justo a se fazer. E só para concluir, senhor presidente, foi citado aqui o Barão de Montesquieu, do qual eu sou orgulhoso discípulo. O Barão de Montesquieu, ele sequer defendia a existência de juiz togado. Ele defendia júri. E ele defendia que o Poder Judiciário fosse mera boca da lei. Que ele sequer tivesse a imagem para interpretação. Que ele sequer tivesse a discricionalidade de pintar dentro de um quadro, como se fosse, aquilo que o Legislativo estipulou como baliza. Ou seja, se a gente for levar aqui em consideração o que pensava Charles, o Barão de Montesquieu, o Judiciário teria um poder muito mais limitado do que tem hoje. E falar em interferência do Judiciário, falar sobre a invasão do Legislativo na competência do Judiciário com o Judiciário que a gente tem hoje, com o Judiciário que legislou sobre cláusula de barreira, com o Judiciário que legislou sobre cotas das eleições, com o Judiciário que criou tipo penal sem passar pelo Parlamento, é, de fato, me desculpem os magistrados, uma hipocrisia do Poder Judiciário como um todo. O poder que realmente interfere na seara dos outros, é o Judiciário. O que nós estamos determinando aqui é que o próprio Judiciário, via CNJ, instância administrativa do Poder Judiciário, possa punir os juízes, os maus juízes, e os bons juízes não perdem nada com isso, com a perda do cargo e perda da aposentadoria e perda do seu salário. Obrigado, presidente. Mas eu quero, ao final dessa votação, parabenizar ao autor da PEC, o deputado Rubens Bueno, e muito interessante que a gente tem aqui um deputado veterano como V. Exª, trazendo essa PEC, um deputado jovem, mas igualmente brilhante como o deputado Kim Kataguiri, como o relator dessa PEC. 39 votos sim, dois votos não e uma abstenção. Está aprovada a admissibilidade da PEC 163. Ela segue agora para a presidência da Casa. Presidente. Pois não, deputado Kim Kataguiri. Gostaria primeiro de agradecer a V. Exª pela confiança dessa relatoria, dessa importante PEC apresentada pelo brilhante deputado Rubens Bueno, pela coragem de V. Exª de pautar, depois de 15 anos, essa PEC no plenário desta comissão. A gente sabe que existem interesses poderosos para que os maus juízes não sejam punidos, e é isso que se busca nessa PEC, é isso que se busca na criação dessa comissão especial, que, sem dúvida nenhuma, nós iremos fazer um esforço conjunto para que ela seja criada. Então, agradeço muito a V. Exª, agradeço ao deputado Rubens e ao voto de todos os colegas para que a gente, por essa conquista, acho que histórica, do parlamento no combate à impunidade. Obrigado, presidente. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Jovem, mas igualmente brilhante como o deputado Kim Kataguiri, como o relator dessa PEC. Todo aquele que o seu passado cai É um inimigo que se deve eliminar Rostos e olhares que não pude perceber Sempre estiveram a nos espreitar Para nos ficar com algo que nós queremos te entregar Vida e algo que não me faltará perder Se tiver um ponto sem me arrepender Seu coração, seu coração